Aí, rapaziada, do rancho do Pinto Mole aqui, do Sandro, aqui, ó, ó, 500 tainha, ó, a raça aqui da guerra, quatro de um lado e quatro puxando o outro, coisa mais linda, ó, ó lá, o estimado, ó, ali, ó, a turma do Pinto Mole, aí, ó, e é só toco, rapaziada, é só toco, ó, coisa mais linda, ó, primeiro lanço da Praia do Sonho, Por aí, ó, é muita tainha Esse aqui é o dono do, aí, aí, rapaziada, olha o toco, olha o bolo, olha o bolo, olha o tamanho do toco, ó, 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 coisa mais linda, é a turma do rancho do Sandrinho, do Buca, do seu Buca, do Pinto Mole, é, o rancho do Pinto Mole, um abraço, Ó, coisa eu ponho nas, nas internets Ó, o Buca, o Buca, o Buca tá ali, ó, vou dar um zoom, ó, o Buca ali